Música Carro Mendes agora aqui na Avenida Santa Catarina é no bairro Floresta, na verdade é o início da Avenida Santa Catarina, é a primeira loja da Avenida Santa Catarina, tradição incrível no mercado de seminovos, eu estou falando da MR2 Multimarcas, a MR2 Multimarcas que preparou ofertas incríveis para este domingo, o pátio lotado e aqui só tem ofertas, Giorgio, seja bem-vindo ao programa Carro Mendes e vamos vender, bom dia! Bom dia Fábio, com certeza, separei 5 grandes ofertas, garanto para você o melhor negócio da região em nossa loja, confere as ofertas, me chame no WhatsApp e vamos negociar! Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta da MR2 Multimarcas, eu tenho para você aqui na loja, este Peugeot 481 Aluri, é o motor 2.0 câmbio automático, este é câmbio de 6 marchas, vai com GPS, o ano dele é 2015, está bem calçado de pneus, está impecável, preço da FIPE é R$ 47,900, aqui só R$ 46,800, R$ 46,800 é preço, abaixo da tabela FIPE, mais uma super oferta, Citroën Aircross, este é um fio 1.6 2016, câmbio automático, com apenas 17 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, está maravilhoso, de R$ 55,800, por apenas R$ 53,800, eu disse R$ 53,800, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da MR2 Multimarcas, que tem ofertas incríveis para você, mais uma, Chevrolet Prisma, este é um NTZ 1.4, é um 2017, único dono, câmbio automático, ele é top, maravilhoso, por R$ 56,800, apenas R$ 56,800, agora olha só este Jetta, Volkswagen Jetta, este é um Comfort Line 2016, motor 1.4, este vai com teto solar, interior caramelo, este é motor TSI, é turbo, por apenas R$ 76,800, eu disse, R$ 76,800, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e não perde a oportunidade de fechar um grande negócio, pois é a MR2 Multimarcas, que preparou as melhores ofertas para você, para fechar, nós preparamos para vocês de Classic LS 1.0, este é único dono, está impecável, o ano é 2012, financiar 100%, é zero de entrada, você nem mete a mão no bolso agora, nem mete a mão no bolso, parcelinhas de R$ 649, R$ 649, R$ 649 na parcela, e além destas ofertas de órdio, tem muito mais aqui no pátio da loja, que está lotado, está bonito para caramba, é só mandar mensagem no WhatsApp. Com certeza, Fábio, mais de 100 opções à sua disposição, temos todos os tipos de carros, aguarde o seu contato, vem para a MR2. Muito bem, quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!